Gente, só interromper um minutinho para lembrar de uma coisa. Para o pessoal que não conhece, é uma marca, é Royal Enfield, que tem 100 anos. Sus, a marca tem 100 fucking anos de vida. 100 anos que ela fabrica moto. Myveca, muita igreja evangélica. Myveca é a posição de cagar. Myveca é o rascunho da bíblia, tá ligado? Eles ajudam a projetar o casco da Arca de Noé. Aí o maluco vai e pega um modelo dele chamado, na época era a classe 500. Aí um canal, que eu não vou falar quem é, foi gravar o vídeo. O cara, velho, deve ter 2,5 de testosterona. Sério, não dá. Aí ele, ai, por que essa moto aqui? Eu não tô entendendo. Ela é 500 cilindradas, mas ela treme muito. Não diga doente, ela é 500 cilindradas de um pistão só. Tem que tremer pra porra mesmo. É 100 anos. Eles fazem a mesma moto igual, tipo assim, pra ser tradicional, sabe? A mesma estética. Você pega uma Royal Enfield de 240 e 2022, ela é igual. Claro que as melhorias tecnológicas, mas a estética é igual. Ai, por que a moto treme? Não tô entendendo. Ai, por que? É, o que é bom e adiciona o que é bom, né? É, mas é, o trem tá lá, 100 anos, funcionando, bom. Aí o doente sobe na moto. Ai, eu não entendo, ela esquenta muito. Ela é 500 cilindradas, doente! Você quer que uma moto esquenta, você anda de bis. De bicicleta, de bis 100. É o cara que anda numa 500 cilindradas, velho. Você não quer que esquenta as suas pernas. Ai, por que eu percebi que ela esquenta? Ah, não diga! Não diga! Ai, o Zé, o Zé Jacu, continua. Ah, é porque eu percebi que ela não é muito boa de correr. Ela é uma moto vintage dos anos 20! Você quer que ela ande como uma BMW S1000RR, uma R1, uma Ducati, Supercorsa, doente? Caralho, não dá, bicho! Aí você vê o carinha com o capacetinho abertinho, com óculosinho, aqueles de mosca, de bosta, gigante. Ai, por que? Sabe, bicho, não dá! Cara, não dá! Aí o cara vai falar... Cara, eu tô imaginando, você falando e escrevendo o cara, eu tô imaginando o barbudinho padrão. É, é o barbudinho, é exatamente o barbudinho padrão. Aquele que faz coque samurai, faz progressivo, usa aquele óculos aviador, óculos vintage redondinho, faz progressiva na barba, vai no barbershop, jogar sinuca e tomar cerveja artesanal com os amiguinhos. Tá ligado? Tipo, não dá, velho! A pessoa ser humana do cara é menor do que da minha filha, saca? Não vai! Aí o cara, ai, por que ela faz 17 com litro? Você queria que uma 500 fizesse quanto doente? 30? Igual a CG? Como é que o cara desse tá opinando? Como é que o cara desse tem a... Abre a boca pra poder falar. É que o cara que consuma que vai ter a PopSenta, né? Não, é, lógico, como é que o canal dele tá funcionando ainda? Como é que o pessoal assiste uma merda dessa, pelo amor de Deus? Minha filha, esse negócio de eu dou assurro nela. Porque o brasileiro gosta de consumir merda, cara. O brasileiro gosta de consumir merda. É um filme de verme, né, porque é como vive na merda, né? Cara, você viu o 30 recente do Death Note, por um acaso? Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura Pop 180, 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas, integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.